em Brasília, 19 horas. Boa noite. Boa noite, meu amigo e meu irmão. Tudo bem? Meu mestre Clemente. De nada, mestre de nada. Mestre de nada de quem? Hoje vocês são meus mestres, né? Tem que pedir ele. Tá bom. É muita verdade isso, viu? Drago, olha só. A gente está aqui nesse projeto e já tivemos nomes incríveis da voz brasileira, né? Já tivemos Antônio Viviani, já tivemos Edson Mazieiro, né? E a gente sabe exatamente que as pessoas têm suas agendas, as pessoas têm as suas correrias, né? Larissa Mazieiro hoje, infelizmente, não vai poder participar conosco, porque está com visitas em casa, né? Então, a educação é prima e ela fica lá, obviamente, vai receber e se seronear seus convidados. Otávio e Miguel, todos já sabem que está aí em vias de campanhas políticas, trabalhando com campanhas políticas, e então ele deve retornar conosco depois desse período eleitoral, né? E hoje a gente programou o bate-papo com o Arildes Cardoso, que é um cara incrível, que faz parte da história do rádio brasileiro, né? E que durante muito tempo foi a voz e o guia do programa O Globo no Ar. Você chegou a trabalhar com ele, Drago? Não, não, não. Eu não conheci o Arildes pessoalmente, não. À nossas épocas no Rio, eu fui para o Rio em 81 e parece que ele já estava em outra, não lembro bem, não cheguei a conhecê-lo. Conheço de nome, de nome sim, porque ele foi um radialista, ou radialista, né? Ou rádio e a publicidade também. E o Arildes hoje ele está aposentado e está fazendo uma faculdade de Direito também, né? O bichinho é bom, é danado. E é um orgulho. É um orgulho saber que ele está aí, bom, em pé, numa boa, entendeu? Conservado. É, eu acho que... Que pena que não pôde entrar ainda, né? É, a gente está aqui aguardando porque o Arilde está em Nova York e ele ainda não conseguiu, por alguma questão de segurança, de internet e tudo mais, ele não conseguiu ainda acessar o nosso link para participar da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas ele continua lá tentando fazer com que isso aconteça e a qualquer momento, obviamente, ele entra aí para poder bater um papo com a gente, né? Mas eu aproveito esse momento especial de eu estar diante, né? Agora, ao lado, né? Ao lado desse grande, grande, grande homem, grande profissional da voz. Meu amigo Clemente Drago. Diga mesmo. Você, cada vez mais, gravando locuções com a pegada que hoje está pedindo, né, cara? Você está se renovando, hein? Ouvir um trabalho seu aí ultimamente, você vai rejuvenescendo a voz e a interpretação. Parabéns, hein? Tem que aprender com os novos, né? Tem que aprender com os novos. Tem que seguir, tem que seguir o rumo, né? Porque realmente hoje é tudo mais conversado, mais coloquial. Não tem aquela locução pesada que a gente tinha no passado, né? E que na época era necessário, absolutamente necessário, né? Você vê que até o noticiário também hoje é uma coisa mais falada, né? Não é mais aquele estilo de sensacionalismo que tinha da escola do Heron, né? Do Heron Domingues, né? Porque ele entrou numa época, na época da guerra. Então, era bomba, era destruição, era cidade se acabando, países se matando, né? A Polônia lá, sob as botas do nazismo. É aquela coisa toda, né? Então, ele criou aquilo, né? Porque eu vi um locutor americano falar sobre a morte do Kennedy. Quando mataram o Kennedy lá em Dallas. Ele simplesmente entrou e falou, né? O presidente Kennedy foi assassinado há pouco em Dallas. Não tem aquele, o presidente foi assassinado em Dallas, não sei o que, não tinha, não tem mais aquilo. Aquilo era mais do Heron mesmo, uma criação do Heron, e que passou para todos os locutores noticiaristas do Brasil. Tinha que fazer aquele estilo, né? Era o normal, era o comum, seguindo ele, né? Ele era o papa, né? Então, aí com o tempo as coisas foram mudando. Eu lembro, Ximeno, de um locutor que eu ajudei ele a voltar para a Rádio Jornal do Brasil. Ele teve uma época de muito sucesso no Rio de Janeiro, com o nome de Ed Carlos. Uma coisa assim. E ele foi um dos criadores do Coloquial. Ele, lá, ele que começou com essa história do conversar. Porque toda a locução era pesada, né? E ele começou. E fez um sucesso danado. Ficou famoso na época, né? Depois ele saiu, ele trabalhou no Jornal do Brasil também. Ele saiu da jornal, que também era conversada. O grande segredo da Jornal do Brasil foi que a jornal mudou todo o sistema de locução do noticiário. Principalmente no noticiário. Foi a Jornal do Brasil. Ele foi no programa dele. E a Jornal do Brasil mudando todo o estilo de locução. Aí veio a outra grande mudança da locução no FM. O FM no Brasil todo era... Acabamos de ouvir com fulano de tal, né? Tal, tá. Era aquilo, aquela sobriedade, né? Aí o Sandoval... Chamada locução clássica, né? É, locução clássica, porque todo mundo fazia. O FM era isso. FM era uma espécie de elite, né? Do rádio. Até programação era música clássica, né? Era música clássica também, né? Na época que era música americana, música espanhola, música italiana, música alemã, Dire Straits, que é um grande conjunto alemão, que todo mundo conhece. Então, era assim, era uma diversidade muito grande de línguas, né? De países, né? E aí entrou o Eladio Sandoval. Aí apareceu um cara que está nos Estados Unidos chamado Carlos Tausen. O Tausen... Carlos Tausen? É, o Carlos Tausen. O Tausen estava nos Estados Unidos, chamaram ele para a Rádio Jornal do Brasil para ele fazer uma nova programação no FM. E ele trouxe o Eladio Sandoval, principalmente o Fernando Mansur. Esses dois mudaram, principalmente o Eladio, mudou a opção do FM. Porque qual era o objetivo da Rádio Cidade? Era dirigir para as praias, para a juventude. Esse era o foco que eles queriam. O público-alvo era a juventude carioca nas praias. Então, o Eladio, que já trabalhou na Nacional aqui com a gente, passou um pouco de tempo aqui, o Eladio foi o cara que casou com a coisa, foi o cara que chegou na hora. Entendeu? E aí eles mudaram para aquela... Só que não gritado. Eles tinham vozes muito boas, um estilo maravilhoso, jovem, para cima, alegre, presença de espírito muito grande, muita brincadeira. E eles conquistaram, conquistaram tudo. Depois veio a Antena 1, tentando seguir o rumo deles. A Mundial já tinha sido, já era. Então, essa é a história da mudança. Então, todos os FM do Brasil começaram a seguir a Rádio Cidade, ou seja, o Eladio Sandoval, o Mansur, parece que era a Milton, o Emilton, que era outro também da turma deles. Eu trabalhava na Jornal do Brasil, na AM, e dois passos para frente da nossa porta era a Rádio Cidade, no mesmo andar. O FM ficava por trás, entrava por trás, lá atrás tinha o estúdio da FM. E o FM Clássico, continuou aquele FM. Eles mudaram na Rádio Cidade, foi uma criatividade deles, e mudaram no Brasil todo. Só que, o pessoal que estava seguindo eles, começou a gritar, e falar muito pelo nariz. Alô, menininha, estamos aqui para apresentar para vocês, não sei o que, mas gritado, e que não era, não conseguiam fazer igual a eles. Não dava para fazer igual a eles. Eles foram pioneiros, foram criadores. Criaram um estilo, não é? É, o Fernando escreveu o livro, certo? E a ponta de nossa era o Eladio Sandoval, que era goiano. Falar em livro, deixa eu só sair do vídeo rapidinho, que eu vou pegar um livro, mas você continua falando, é que eu estou te ouvindo. Mas deixa eu pegar um livro. Então, ok. Pois é, é por aí que a coisa aconteceu. Olha só. A PRC 30, Lauro Freitas, né, Lauro? A PRC 30 era famosa, né? Balança, mas não cai. Aqueles programas. Lauro, Lauro. Esse livro, inclusive, eu queria sugerir para a audiência aí, eu quero dar boa noite para o Márcio, né? O Márcio está falando que o seu cachorro está com fome, viu? O Márcio falou que o seu cachorro está com fome, você dá comida para ele. Né? O Matheus, Sandro, boa noite a todos vocês aí. Só quem não entendeu, a Larissa Mazieiro, infelizmente, está em possibilidade de participar conosco hoje, mas está tudo bem, ela está com visita em casa. Está certo? Está feliz, está, enfim. Né? Está tudo certo. Eu quero aproveitar também. Eu quero dar um abraço, né? Mandar um abraço para o Márcio, um abraço para o meu sobrinho lá, para o Sandro, para o Macir, para o pessoal do lado do sul, aproveitar esse lance aqui e mandar um abraço carinhoso para todos eles, né? Da minha família. Para o Tony também, para o Tony Carvalho. É. Maravilha. Olha só, Drago. Diga. Drago. É, Catrinha. Lauro de quê? Meu Deus, a memória está indo embora. Reconheci demais, esse programa. Morisco, da maior habilidade. Deixa eu recomendar para a audiência, você que gosta de rádio. Quem escreveu ele? Gosta da história do rádio. Ah, eu adoro o rádio. Eu estou dizendo, sim, eu estou dizendo que eu estou indicando este livro para a audiência. Sim. Para você que gosta da história do rádio, esse livro é incrível. Ele vem acompanhado com dois CDs, com gravações originais da época. Maravilha. É. É. Muito demais. E aí, para encerrar, é o seguinte, só não emprestem, porque eu emprestei para um grande amigo meu e infelizmente ele voltou sem um CD. Olha. Então, ficou incompleto, não tem toda a história que eu gostaria de ter aqui no PRK30, mas recomendo a história do rádio, a aura do rádio, o rádio com uma força incrível que tinha naquela época, não é, Drago? É, os anos dourados da Rádio Nacional do Rio, as novelas famosas, novelas mexicanas adaptadas para a nossa língua. o Brasil todo colocava o ouvido no radinho, porque não tinha televisão, a televisão chegou em 50 depois, pela Tupi, então era o rádio, era o dono de tudo. E era uma maravilha você seguir, como você segue uma série hoje no Netflix, qualquer coisa, era no rádio, o ouvidinho ali no rádio, a família toda ouvindo, o capítulo emocionante das novelas, maravilha. Todo mundo se reunia ao redor do rádio. Era o rádio, o rádio, em todo o Brasil, e não tinha problema nenhum, todo mundo adorava aquilo. Aí veio a televisão, aí veio a televisão, o pessoal do rádio migrou para a televisão, foram os radioatores, viraram teleatores, e era uma... Uma linguagem até rádio-televisionado. Sim. No começo. Aí depois foram mudando, se adaptando, claro. O Márcio está colaborando com a gente aí, lembrando aí que era o Lauro Borges e o Castro Barbosa. Ah, Lauro Borges, eu estava esquecendo o novo... Muito obrigado, Márcio. A famosa dúvida da TV 30. Esse CD, inclusive, tem um áudio extraordinário, eles narrando uma corrida de automóveis e tem também uma narração de enterro que é fantástico. É muito engraçado. É. Naquela época tinha muito rádio-teatro, né? É, exatamente. Olha, está aí, o Márcio está lembrando outra coisa interessante aqui. Me lembro do Chacrinha no rádio, né? É. Você sabe de onde originou o nome Chacrinha, Drago? É, que ele tinha uma chácara e fazia a transmissão da chácara dele. E aí virou o Chacrinha, Abelardo Barbosa, né? Aí virou o Chacrinha. Aí eu assisti o programa do Chacrinha, que ele falava lá da chácara dele, né? Que eu saiba. Exatamente. Que eu saiba. Exatamente. É. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É o maior comunicador, né? O maior comunicador do Brasil, né? Ele foi convidado para os Estados Unidos, ele foi, né? Foi laureado lá, foi homenageado. O cara era fantástico. Ele era muito divertido. Terezinha. Com a Terezinha. Com a Terezinha. Com a Terezinha. E ele lançava hits, né? Ele lançava hits. Era incrível. E foi responsável pelo lançamento de muitos cantores e artistas. Muitos artistas. Tinha que passar por ele, né, Chimeno? Se não passasse por ele, não ia a lugar nenhum, né? Exatamente. Exatamente. Depois tem aquele programa do Flávio Cavalcante também, né? O Flávio Cavalcante também foi famoso, que ele quebrava o disco. Esta porcaria que quebrava o disco quando ele não gostava, né? É. Quebrava. Está aí. Uma coisa que é interessante. Uma coisa que é interessante para a época. Uma época que era bem complicada, muito fechada e tudo mais. O Flávio Cavalcante era um cara que expunha a sua opinião de forma muito... Afirmativa. Afirmativa. Exatamente. Ele era... Exatamente. Ali, né? Com o queijo, queijo, né? E ficava indignado. Se indignava. Ele chorava. Ele metia o pau. Não tinha medo de ninguém, tinha medo de nada, né? Foi um marco da televisão brasileira, o Flávio Cavalcante é maravilhoso, né? Agora eu tenho uma história, não vou dar nomes. Aqui em Brasília, quando os Beatles começaram, lá em Liverpool, teve um... Na época era disc jockey, né? Que a gente chamava, né? Teve um companheiro nosso aí que ele, quando ouviu os Beatles, o primeiro lançamento dos Beatles, ele queria imitar um pouco assim, né? Fazendo o rádio, aquele que o Flávio fazia na televisão, enfim, né? A crítica, né? A crítica construtiva, a crítica... Porque a gente tem aquele lema, né? Sem direito à crítica, nenhum elogio é válido, né? Então, ele... Ele se enganou um pouquinho ali, viu? Ele não tinha tanto conhecimento musical, né? Como ele achava que tinha. Aliás, ele não era música, ele era um disc jockey, pronto. Que nem o Big Boy, só que o Big Boy era a expressão máxima, né? E ele pegou o disco dos Beatles e quebrou. Isso aqui parece coisa caipira, inglesa, essa porcaria, jogou no chão. Os Beatles. Os Beatles. Você sabe que... Pessoas como ele existem até hoje, né? Até hoje. São chamados... sabitudistas, né? É, sabitudistas. É, a gente, para fazer uma crítica, a gente tem que ter alguma base de conhecimento a respeito do assunto, né? Vai no ar assim, quebra a cara e... E aí ele ficou famoso, né? Aí ele ficou famoso. Do lado contrário, né? É, é. Negativo ou negativo. É, exatamente. Vita estourar no mundo inteiro, né? Sim. Sim, sim. Pois é. Outro programa de televisão. Cada um de nós tem uma opinião que deve ser respeitada. Eu adorava a dona Hebe Camargo. Dona Hebe Camargo foi uma das maiores mulheres do teatro e da televisão brasileira. Cantava pra caramba. Uma mulher que tinha um carisma imenso. Liderava o palco como ninguém. Como ninguém. Parece que era uma fala de estar de casa, né? É. Outro cara que eu admiro, sempre admirei, e vou continuar admirando, é o senhor Silvio Santos, o seu Domingos Abravanel. Aquele cara ali. Ai, 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 ui, ui, hein? É, o Silvio, ele... Todo o programa dele... Agora que ele ficou mais velho, ele ficou meio safado. Nunca disse um palavrão. Ele não falava um palavrão, não falava. É. É. Um apresentador limpo, simpático, inteligente, comunicativo, carismático. É difícil ter um novo Silvio Santos. Agora, você sabe que... Eu acho que ele não ficou safado, não. Eu acredito que o Silvio... O Silvio tenha chegado... Pode falar. O Silvio tenha chegado na plenitude. Sabe? Então, ele... Silvio Santos é um deus na comunicação, né? O cara é... É. Então... É... Sei lá, acho que... Sabe? Agora, ele já sublimou absolutamente tudo. Ele virou entidade. Né? Então... Eu acho que... É. Eu acho que o safado... O que eu quero dizer é que... Não é só palavrão. É... Como é? Piada das profetas. Piada das profetas. Piada das profetas. Piada das profetas. Ele estava se adaptando aos novos tempos. Não é bobo, né? Bobo não tem nada. Sempre se renovou. Então, dava isso para ele entrar no... Na juventude, vamos dizer, né? 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 Porque... A... Aquela que fala... Araci... Como é que é aquela que fala o palavrão? Nossa, famosa. Ah, não. A Dersi Gonçalves. Dersi Gonçalves. A Dersi. A Dersi falava o palavrão que ela queria. E marcou uma época também, né? E o Silvio também, com a idade, chegando a idade e tal, ele resolveu se adaptar um pouco e começou a brincar, né? E se adaptou bem, porque ficou normal, né? Não saiu de esquema nenhum, pelo contrário, estava dentro, né? Então... Mas durante a vida toda, aquele programa para a família mesmo, aquele programa limpo, né? Um locutor fantástico, um apresentador maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa, carismática, inteligente. Bom, a fortuna que ele fez não é à toa, né? É, e assim, ele tinha o coração aberto, né? Muito humilde. É, ele vendia pente, 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 com as coletivas, as coisinhas lá na... Na carteira de trabalho. É, na barca, na barca que fazia o trajeto do rio, a outra, uma ilha famosa, a barca da cantareira. Barca da cantareira. Drago, o Márcio, ele está aqui colaborando com a gente, dizendo que o Silvio se espelhou como apresentador de auditório no César de Alencar. Ô, Márcio... César de Alencar, é. Drago, você tem aí o WhatsApp do Márcio, não tem? Tenho, tenho. Você consegue, do seu celular, passar o link para ele entrar aqui com a gente? Eu não sei se ele vai conseguir fazer lá, porque ele está... Você consegue, Márcio? Responde aí, Márcio. Se você conseguir, a gente passa o link para você, o Drago passa o link para você, você entra aqui, vem bater um papo com a gente aqui, vem falar poesias, vem fazer trolladas aqui. É, as crônicas que eu gravo para ele. As crônicas do Márcio. Viu, Márcio? Responde aí, se você conseguir. Hoje eu estava pensando no Márcio e peguei um link da pousada da sogra, a pousada dele, né? Então, aparece lá as praias, a piscina natural, a beleza da costa do Sao Ipe, sabe? E eu estava curtindo lá, falei com a Aila, falei, Aila, prometi para o Márcio que, antes de eu subir para o segundo andar, eu queria ficar alguns dias com ele, né? E não sei se eu vou conseguir, porque o meu problema agora é o som anticoagulado e o avião, para mim, é um perigo danado. Ah, sim, sim, pode voar, não. Mas, enfim, se eu quiser voar, vai de carro, né? E de carro. E de carro as estradas também estão longas, né? Cada dia mais longas. É na Bahia? É, na Bahia, na costa do Sao Ipe, porto do Sao Ipe. Ah, maravilhoso. Na estrada da Barra, na estrada da Barra, que agora está asfaltada. O asfalto chegou até a pousada do Márcio. Falta terminá-la em um quilômetro ou dois só. Acho que parte da linha verde ali. Isso, a linha verde, exatamente, a linha verde. Tem ali a Praia do Forte, um lugar maravilhoso. Isso, aquilo ali é maravilhoso. E ali tem um quebra-mar, perto da pousada do Márcio, tem um quebra-mar imenso. O mar bate, sobe por cima das pedras e faz uma cachoeira. E dali para trás, para a praia, fica uma piscina natural. Coisa mais linda do mundo. Ali é criança, mulher, as pessoas mais velhas que não querem entrar no mar lá porque é perigoso. E ali ficam nadando, brincando. Rapaz, um paraíso. Um paraíso. E eu queria passar lá uns dias, né? Não sei se eu vou conseguir passar. Vai passar, vai passar. Tudo vai passar. Eu tenho que ver o meu neto Rafael. Dirige bem para caramba. O meu neto Rafael, ele... Nós estamos em conversação aí, né? Mas ele está trabalhando, por exemplo, não tem que ser nas férias dele, né? Tá certo. Ele, eu, ele, a mulher dele, a Ayla, né? Tá certo. Para ficar lá com o Márcio. Olha lá a região, porque se a gente quiser mudar para lá um dia, a gente tem que ter noção dos aluguéis, né? Eu vendo que a casa aqui, comprar uma lá. Sem dúvida. O Clementíssimo Drago, me diz uma coisa. Qual foi o último trabalho seu publicado? É... Trabalho de locução? De locução. Ah, eu tenho gravado muito a Cimento Ciplan, né? Ciplan. Eu tenho gravado muito sobre a Catedral de Brasília, sobre o Estado de Mané Garrincha, enfim, vários vídeos que eu faço para o Cimento Ciplan. Gravo lá com o Gabriel de Goiânia, Gabriel Seabra, né? Eu chamo de mano já. Meu amiguinho, grande irmão, Gabriel Seabra. É. Ele que fez a vinheta aí, né? Foi ele que fez a vinheta aí, né? Sim, ele que fez a vinheta para a gente de abertura. Está aí a oportunidade de agradecer aqui de público abertamente ao meu querido Gabriel, do Grupo 109 de Goiânia, que fez essa vinheta de contagem regressiva. Eu pedi para ele aumentar um pouquinho, porque a gente consegue colocar ela no ar só uma parte, porque até colocar no ar ainda come um pedacinho dela. Mas, Gabriel, brigadão mesmo. Valeu, viu, querido? Muito bom, muito bom. Abração para o meu irmão Gabriel. Ele está nos acompanhando também. Gravo para ele já há muito tempo. Temos uma amizade já, um relacionamento, parceria muito boa. Gravei agora o primeiro episódio da construção da Arena do Galo. Eles fizeram a história da construção da Arena em 10 episódios. Eu gravei o primeiro, já está pronto. Depois vem o segundo, terceiro, guarda. Mas aí chega o texto para você e vem com um briefing ou te deixa à vontade? A maioria não vem com um briefing. Hoje eu estava falando com a fliperama de Fortaleza, que eu acabei de gravar há uns dois dias atrás. E eles pediram para fazer um pouco mais para cima, um pouco mais alegre. Não, não tem problema, não. Aí eu falei com a moça de lá, que é encarregada. Eu falei para ela, Vanessa, pede, por favor, para eles mandarem um briefing. Se não quiser falar comigo direto, a agência, porque não faz esse tipo de coisa, que a produtora orientada pela agência me passe sempre, na cabeça, antes do texto, locução alegre, otimista, para cima, locução tipo documentário, locução tipo noticiarista. Uma indicação, uma repetição, uma... É, exatamente. Então, ela falou que vai falar com eles, eu regravei, já foi aprovado, já foi para lá. Gravei hoje. Friperama. Gravo para o Rio Grande do Sul, passo fundo, eu gravo há muito tempo. Tem o Papai Noel que eu faço, que até hoje eles continuam gravando comigo, o Papai Noel. Como é que é o Papai Noel? Ho, ho, ho! Agora você pode comprar, né? Aquele negócio. O Papai Noel é meio velhinho, tem o mais novo também, né? Mas eu fiquei zangado com eles, porque eles tiraram o ho, ho, ho. Agora só entra na voz do Papai Noel, né? Olha a minha filha Vanessa aí, ó. Beijo para você, minha borboletinha. Beijo para você, Vanessa. Olha, eu acho que nós conseguimos... O nosso querido está entrando aqui, hein? Atenção, hein? Acho que a Arildes está conseguindo entrar aqui. Tomara. Acho que está conseguindo entrar aqui, vamos lá. Está se posicionando aqui, vamos ver. Está posicionando ali a câmera. Eu acredito que eles estão conseguindo. Olha, muito bem. Já consigo ver a Arildes Cardoso. Seja bem-vindo, Arildes. Está bom o som aí? Está, e você é tão no ar aqui. Eu e o Drago estamos aqui batendo um papo há um tempinho já. Eu vou fazer a apresentação dele. É, olha só. Nós vamos agora fazer uma introdução à sua chegada, meu querido Arildes Cardoso. Clemente e Drago, é com você. Ele veio de uma família numerosa, onze irmãos. Seu pai era operário e pegava pesado, carregando sacos de cimento na cabeça, na fábrica de cimentos Mauá. Seu tio cuidava de pregar cravos de metal nos dormentes da Ferrovia Leopoldina. A vida não era nada fácil. Então, ele decidiu que não queria isso para ele. Aos 14 anos, começou a treinar locução na Rádio Difusora Continental, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aos 16, escrevia uma coluna estudantil no Jornal da Cidade. Aos 19, trabalhava na UPI, United Press International, onde conheceu o Roberto Figueiredo, segundo locutor do Repórter Esso. Aos 20, participava do Clube do Estudante, um programa de rádio. Ainda aos 20, já era locutor da Rádio Difusora Fluminense. Aos 23, passou a trabalhar também na Rádio Carioca. Aos 24, entra para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, passa pela Rádio Nacional e se torna Disque Joque da Rádio Tupi. Disque Joque, na época, o que chamamos hoje é comunicador, né? E segue por aí. Bom, como temos pouco tempo e muito a dizer, vamos deixar que ele mesmo nos conte o restante da sua carreira de sucesso. Nós estamos falando de um ícone do rádio carioca e brasileiro. Casado com Dona Neuza Maria Vilela da Costa, tem quatro filhas. Mônica Valéria, chefe da Rádio ONU, Márcia Andréia, comunicadora e atriz, Thaís Vilela, cantora, e Thalita Vilela, que é paralegal em Nova Iorque. Nosso convidado de hoje, jornalista, radialista e publicitário, está aposentado e mora na região serrana do Rio de Janeiro, onde cursa a faculdade de Direito. Boa noite, Arildes Cardoso. Bem-vindo à nossa live e muito obrigado por sua presença. Palmas para você. Boa noite, Drago. Boa noite, Chimenez. É um prazer muito grande estar participando dessa live com vocês, com alegria. E você sabe que há no rádio, não sei se vocês me permitem falar aqui a respeito disso, há no rádio um respeito muito grande de colega por colega. E o Chimenez eu não conhecia, estou conhecendo agora, como também não conheço pessoalmente o Drago. Mas eu conheço o Drago de trabalhos aqui no Rio de Janeiro, de se falar em Drago. E há um respeito muito grande por ele, uma consideração, um reconhecimento pelo seu nível profissional. De forma que, embora seja eu um velho lobo do mar... Boa definição. Velho lobo do mar, é isso aí. O mar da comunicação. A gente se sensibiliza ao estar falando com uma pessoa como Clemente Drago, pelo amor de Deus. E o Chimenez também, que é um profissional que a gente sabe de primeira hora, de primeira categoria. E eu estou muito contente e queria já iniciar agradecendo ao Ranufo, que foi quem abriu esse contato com o Drago. Muito obrigado, Ranufo. Estamos aqui à disposição para essa conversa gostosa de vocês. Falei com ele ontem, Arildo. Eu falei com ele ontem e agradeci. Eu agradeci também, né? Agradeci a ele. Falei, pô, graças a você nós conseguimos entrar com o Arildo. E foi um papo longo. Porque eu e o Ranufo é que nem contigo, né? A gente começa a conversar pelo telefone, não para mais. As histórias nossas todas, né? Tuas, principalmente. Muitas histórias, né, gente? Muitas histórias. Arildo, que satisfação imensa poder recebê-lo nesse projeto que a gente resgata. Nomes da história do rádio brasileiro e também nomes da voz brasileira hoje, tanto na publicidade quanto no rádio. É uma satisfação imensa tê-lo. E agradecendo a sua participação, você que está aí em Nova York, né? É uma satisfação imensa poder tê-lo nesta noite aqui. Mesmo que a gente não conseguiu entrar com você às sete horas, mas é uma satisfação imensa poder tê-lo nesta noite. É. É, agora vamos puxar lá. Estou passando uns dias aqui com a minha filha, Thalita, aqui em Nova York. Eles têm um canal no YouTube, canal da família Guedes. Eu estou aqui passando uns dias com eles. Olha a bandeira atrás do Arildo. Aqui nos Estados Unidos é normal toda casa ter a bandeira. É, bem que eles fazem. Tinha que ter um bloco no Brasil também, né? É, deveria ser. Bem que eles fazem. Palmas para eles. Patriotismo, nacionalismo, acerto. Mas vamos lá. Oi, olha só. Você participou de momentos incríveis da história do Brasil mesmo, noticiando fatos, né? Que naquele momento eram apenas fatos. Hoje são fatos históricos, né? Dentre eles, o Globo no ar entrou interrompendo uma narração do Eli Corrêa no gol do Flamengo. Isso foi quando? 1984, é isso? Rapaz... 81, né? Acho que foi uma alvina. É, eu sou muito ruim de data. Data comigo e tal. Mas era um jogo do Flamengo e Grêmio, me parece, no Maracanã. Era narrado pelo Jorge Cury. Jorge Cury, né? Da minha preferência. É, há um colega nosso aí, em Goiânia, que é o Francisco, não o nome dele, o primeiro nome dele, Paulo Francisco. Paulo Francisco. Acho que ele tem um negócio chamado Show do Rádio e ele gravou, ele pescou essa coisa da Malvina. Aconteceu o seguinte, a minha filha, a Valéria, que hoje, Mônica Valéria, que hoje dirige a Rádio ONU, ela trabalhou na Doite Verde durante 10 anos, que é a voz da Danha, né? Depois trabalhou na BBC de Londres e quando ela estava na BBC, a BBC resolveu fazer 100 anos de notícias, a BBC fazia 100 anos e resolveu fazer um documentário, 100 anos de notícias. E queria colocar, veja você, eu já estava fora da Globo, eu já estava fora da Globo nessa época, quando aconteceu isso. Não a Guerra das Malvinas, mas quando aconteceu esse, a BBC queria fazer essa edição. Então, a BBC pediu a Globo uma participação e a Globo não tinha. O pessoal do rádio no Rio de Janeiro não estava muito ligado em arquivos, em memória e tal e tal, não. Mas havia um garoto ouvinte da Globo que havia gravado isso num cassete e contatou Valéria e tal e entrou lá nos 100 anos da BBC e esse rapaz, Paulo Francisco, conversando com Valéria, pegou e é onde se ouve essa edição extraordinária do Globo no ar. Eu não lembro quando foi, não. Permita-me colocar aqui para que nós possamos ouvir, tá? Vou colocar aqui no meu celular, no meu microfone. Tem aí? Atenção, atenção. A live está ficando boa, hein? Está sendo batido o tiro livre à altura da linha intermediária. Basta agora a Tita, Tita atrasando até a Andrade. A Andrade rolou assim. A Andrade passou entre as pernas de o Wilson, da veia e da linha. Vai para a área, deu para a Nunes, preparou, atirou e falou. E a gente não vai. Esse é o meu mengo, é o meu mengo. A gente não vai. A gente não vai. na etapa inicial agora do placar do camisa nove zero Juntos com o tibol o globo no ar em edição extraordinária e atenção os argentinos acabam de se render nas ilhas jovens telegrama urgente da UPEI procedente de Londres informa que as forças britânicas tomaram controle do posto de Gritvenk na principal ilha das Geórdias e as forças argentinas que a guarneciam apresentaram rendição a informação é confirmada pelo rádio amador Hélio Beltrão prefixo PK 14 que captou transmissão das tropas britânicas no Atlântico Sul informou o globo no ar em edição extraordinária isso é genial vocês pegaram isso aonde? isso é genial isso está no site da EBC Rádios da empresa Brasil de Comunicação eu te faço o link depois quando o rádio noticiou o fim de uma guerra você vê que o a notícia o noticiário toda a gravação está um pouco retorcida é normal sofreu o tropamento ah é claro mas que legal obrigado nunca vai ter qualidade nunca vai ter qualidade hoje obrigado mas é uma é uma alegria uma vez eu gravei aqui em Brasília para uma agência inclusive chamava agência do rádio esse pessoal ficou não muito tempo não sei porquê eu gravei vários sobre o rádio e eles colocavam essas essas vinhetas essa esse trecho de narrações enquanto eu falava no fundo então o rádio tinha feito tantos anos e veio da Constituição de 88 veio a Copa do Mundo noticiário do Eron Domingues veio tudo da história do rádio eu gravava aquele ali depois gravava o outro gravei uns 10 ou 12 aham né e eu gostaria de ter aquilo comigo também guardado que na época eu não guardava nada é não estava nem aí depois de uma certa idade que meus netos me aconselharam a guardar alguma coisa colocar no YouTube alguma coisa eu não sabia nada de computador também né mas eu tive essa alegria de ter gravado isso legal ô Drago inclusive se você me permite há uma particularidade nessa época o meu nome era Flávio Cardoso Flávio Cardoso é por isso que há alguns registros com o nome de Flávio Cardoso a notícia não sei o que porque eu tinha eu tinha entrado na Globo na Globo naquela época mas eu havia passado pela Tupi e lendo Sentinelas da Tupi fazia aquele programa policial Patrulha da Cidade Samuel Correia tinha uns programas tinha uns programas de comunicação sábado e domingo então meu nome era muito identificado com a Rádio Tupi quando eu entrei na Globo o Mário Luiz eles trocaram o nome ele achou que Aríndio Cardoso não ia pegar bem que ia lembrar muito da Tupi não sei o que aí ele trocou pra Flávio Cardoso nessa época meu nome ainda era Flávio Cardoso agora aconteceu que na Globo tinham muitos colegas idos da Tupi pra lá o Paulo Giovanni o Antônio Luiz enfim o Kleber Leite um punhado de colegas desde o do esporte até o broadcasting então eles iam quando eles iam me anunciar e aí vem o Globo no ar com a Aríndio Flávio Cardoso e aí vem o Globo no ar com a Aríndio era Flávio Cardoso aí o Maríndio me deu isso ó tira logo em cima de Flávio deixa o Aríndio aí passou a ser Aríndio o Aríndio venceu o Flávio tem aquela Aríndio tem aquela de dar o prefixo da outra emissora que a gente trabalhava eu fiz isso na Rádio Educadora trabalhava na Rádio Educadora do MEC trabalhava na Rádio Educadora anunciando aquelas óperas aqueles negócios todos né e um dia eu cheguei lá abri o microfone e falei Nacional Brasília Brasil não eu troquei também eu trabalhava na Rádio Carioca eu cheguei a trabalhar em quatro emissoras você sabe o pessoal que é radialista é uma radialista igual ao futebol tem uns que ganham bem outros ganham aquele limite e você pra ter que fazer um salariozinho mais ou menos tem que trabalhar onde der eu ouvi uma época que eu trabalhava na Federal em Niterói que depois passou a ser manchete na Tupi na Nacional e na Continental quatro emissoras e eu levei dez meses trabalhando nessas quatro emissoras mas aí não deu não dez meses depois eu tava tremendo e coisa chutando gato e tal aconteceu comigo porque aqui eu fui só até os vinte e quatro anos enquanto entrou para a Tupi do Rio passou pela Rádio Nacional no disco joque da Tupi a partir daí eu deixei pra ti porque senão eu não poderia falar tudo aqui eu tenho o currículo aí eu deixei pra ti a partir dos vinte e quatro agora tu é mas vocês perguntam que aí eu vou eu vou lembrando mais ou menos aí houve uma época Ximenez que eu chegava numa estação aí não era aquela era outra eu tinha que vir correndo aí já chegava atrasado na outra era um problema aí eu deixei a Federal Niterói fiquei só na Tupi na Nacional e na Continental mais tarde deixei a Continental e tal e fui acomodando porque não dá né problema quando eu fiz a TV Globo eu fiz a TV Globo também fiz cabine na TV Globo entendeu então aí aquilo não dava nem pra ir pra casa era um problema terrível tinha que dormir no estúdio da Rádio Eldorado que mais tarde se tornou o CBN tinha que dormir no estúdio da Rádio Eldorado porque eu abria Globo de manhã lendo o jornal de manhã cedo na Globo então dormia lá era um problema rapaz é história pra contar é muita história né e o ar refrigerado da Globo era central entende e de madrugada a Globo ficava cheia com o programa Adeuson Alves Adeuson nossa o ar tinha que ficar ligado e eu dormindo no estúdio da Rádio Eldorado gelado pra chuchu aí eu ia devagarinho lá desligava o ar aí pra poder dormir mas daqui a pouco acordava gelado novamente o pessoal da Globo ia lá e ligava o ar era o tal de ligar o ar e desligar o ar a noite toda é por causa do equipamento o equipamento não pode pegar calor é verdade é maravilha eu tenho uma história eu tenho uma história de rádio na Rádio Planalto eu também trabalhava em duas ou três e aconteceu uma coisa engraçada comigo tinha um apresentador do Flash Social famoso em Brasília companheirão da gente aliás foi quem eu substituí na Rádio Nacional nos noticiários eu peguei o rumo dele a gente se pega um norte e o Gilberto Amaral e o Gilberto tinha a fama de ser muito medroso com bicho com coisas assim tinha medo e um dia na cabine tinha o aquário e dentro da cabine do ocultor tinha uma cortina que a gente usou muito cortina usamos muito cortina em rádio para fazer acústica acústica não tinha uma engenharia acústica assim na época e eu queria descansar um pouco para fazer o próximo noticiário que fazia cinco vezes por dia na época chamava-se o repórter da coisa assim aí eu dormi peguei a cortina encostei no cantinho lá da cabine peguei a cortina e botei por cima assim e adormeci e o Gilberto entrou para fazer o programa social dele ali pelas quatro da tarde uma coisa assim na rádio na rádio Planalto fiz carioca terceiro andar vindo do W3 aí eu estou lá dormindo o Gilberto ali apresentando o programa dele que depois ficou famosíssimo ficou até amigo de presidente maior cloronista social de Brasília não tem outro igual e aí eu ronquei o meu ronque eu sabia que você estava ali é o meu ronque é meio forte é meio forte rapaz o Gilberto soltou os papéis para cima e saiu correndo da cabine tem um monstro tem um monstro lá dentro pelo amor de Deus negócio de papel era eu que estava dormindo atrás da cortina isso eu não esqueço jamais negócio de papel eu estou lembrando agora de Mariano não sei se você já ouviu falar em Mariano Dublashevski Ricardo Mariano Dublashevski aqui no livro da Herbert Richard versão brasileira eu vou trazer ele eu vou trazer ele ele lia de madrugada na Pupi e o jornal era feito em meia lauda correto? então ficava a abertura e o fechamento e a notícia era o miolo ele dormiu numa poltrona segurando o jornal o miolo caiu todinho só que ficou o prefixo a abertura e o fechamento daqui a pouco correu o rapaz era o jornal das duas da madrugada 1h55 aí o cara correu Mariano blá 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 Mariano foi esperado aí ele abriu entrou o sentinelas da Tupi e ele oferecimento ultragás a chama que satisfaz aí quando olhou para a próxima página próxima edição umas 3h só saiu a abertura e o fechamento o jornal ficou todo na redação caiu na Globo Rio na Globo Rio canal 4 eu estava novo lá na cabine e eles colocam como um lá não sei hoje eles colocavam uma cartolinazinha com o que a gente deveria dizer no break né o que ela disse e chama de balha né é nesta quarta chico anísio o show não perca aquele negócio né e eu fui fumar no fomódulo lá no canto né terceiro andar olhava assim por assim vi a praia de Ipanema Jardim Botânico ali embaixo e eu trabalhando falei meu Deus fumar meu cigarrinho dá 10 minutos para eu fumar 15 depende do break né e aí eu voltava e entrava muito obrigado meu amor muito obrigado pelo cafezinho e aí eu falava só que quando eu entrei meio atrasadinho assim né eu entrei estava lá cartolinazinha nova né que eles colocam e vão embora aí eu entrei e falei entrou o break lá eu falei ZYB511 Rede Globo Rio dei o prefixo da emissora rapaz era um break nessa quarta Chico Anísio Show não sei o que aquele negócio aquele breakzinho né olha eu puxo aí o cara o cara da técnica cortou né cortou e aí era o break Drago era o break eu falei que break o break o Drago aí aí me chamaram viu Arido me chamaram garoto prefixo durante uns 6 meses garoto prefixo vem cá garoto prefixo tá me lembrando um colega nosso que trabalhou comigo na Rádio Carioca e a passagem da Rádio Carioca era era do meu Deus era o crescimento da geleia de mal copal em base aliás da geleia de frutas sica não sei se você lembra havia uma geleia de frutas chamada sica tudo era sica tudo era sica e era a geleia chamada sica era a geleia de frutas sica que patrocinava e o cara tinha que entrar assim a geleia de frutas sica informa vem aí a próxima atração entra e ele tava lá batendo papo não sei o que discutindo agora do jogo do Flamengo aquela coisa e tal blá 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 o cara entrou passagem e ele entrou e comentou pro cara geleia de mocotó ele entrou a geleia de mocotó em base informa vem aí o prato dois dedos era a geleia de fruta e segundo que não era a geleia de fruta ele cometeu dois erros e segundo os dois erros troca troca eu troquei uma ocasião o o o o o simenes eu lendo sentinelas da tupi tinha sido deposto o governo da Guatemala entendeu aí eu entrei rapaz foi deposto o governo da Guanabara nessa época era o Chagas Freitas governador foi deposto o governo da Guanabara não sei o que coisa e tal no corpo da matéria não concordava com Guanabara o corpo da matéria aí eu digo quando eu leio lá em cima tinha sido o governo da Guatemala nossa olha só deixa eu deixa eu dar boa noite aqui para a nossa audiência a todo mundo que está nos assistindo a Vanessa né a Vanessa filha do Drago ao Moacir ao Sandro Angel Ramos e um abraço especial para o grande locutor do Discovery meu amigo Rodrigo Leone grande abraço para você está na audiência Rodrigo Leone fez cabine também na EPTV olha aí é é é uma grande voz viu Rodrigo Leone tem uma voz belíssima será nosso convidado aqui em breve também Rodrigo a gente já está com a agenda fechada aí mas logo logo entraremos em contato com você para a gente bater um papo com você aqui a exemplo do nosso querido Arildes que está hoje trocando uma experiência com a gente trazendo essas histórias de bastidores que só mesmo nós sabemos né vamos lá eu fazia a locução de cabine na EPTV também numa ocasião ao final da escolinha do professor Raimundo Valder Dávila me derrubou com a piada e acabei rindo muito durante a locução um abraço para você Rodrigo Leone abraço eu quero mandar um abraço para o Eladio Sandoval o Eladio está aqui nos Estados Unidos ele fala aqui em Nova Iorque eu acho que em Nova Iorque ele trabalha na ESPM né ESPM é uma coisa assim ESPM é e o o o Paulo tem até uma história rapaz tem até uma história Ronaldo não sei se conheceu o locutor chamado Ronaldo Rosas eu conheci eu trabalhei com ele na Manchete é na Manchete exato também na Manchete aconteceu virou Manchete ouviu conhecer o locutor chamado Paulo Siqueira que trabalhou no Rio de Janeiro esse eu não lembro ele tinha uma ele tinha uma perna aquela perna de pau ele ficava coçando a perna o pau não gostou está dando curtir na perna de pau e aí uma ocasião ele é do tempo da ele falava mais ou menos assim a o 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 Leon Fernandes, Nelson era operador da Rádio, sei lá, de locutor, Ronaldo também locutor, porque o sonho do Paulo Siqueira era ter um Galaxy, aquele Landau, tal coisa, e tal. E ele conseguiu comprar um Landau, um carro bonito e tal, e ficar todo orgulhoso com aquele carro, encostava na portaria da Rádio Globo, volta e meia que tava descendo pra ver como é que tava o carro e coisa e tal. Aí juntaram-se o Ronaldo Rosas, é lá de Sandoval, e Nelson, fizeram a vaquinha, botaram anúncio no Jornal do Brasil, aluga-se Landau, não sei o que, para casamento, não sei o que lá, papapá, sepultamento, etc. Rapaz, aí foi um tal de gente procurar, tratar com o Paulo Siqueira na portaria da Rádio Globo, foi um tal de procurar Paulo Siqueira na portaria da Rádio Globo pra alugar o carro, pra eventos, e naquela época era o Raul Brunini e o Luiz Brunini, que eram os diretores lá da Rádio Globo e tal, não sei se eu vou falar em Luiz Brunini e... Olha, a coisa ficou tão feia, o negócio ficou tão feio que fizeram silêncio absoluto, porque era a ordem do Brunini mandar todo mundo envolvido naquilo embora, entendeu o que é? Então houve um silêncio absoluto. Anos depois eu entro na Globo e aí contam essa história, e eu até ri muito, sabe? Dias depois, o Paulo trabalhava na NEC, nessa época, eu entro na lancha rindo de cara com o Paulo. Quando eu dei de cara com o Paulo, eu comecei a rir, porque o Paulo é o pivô da história do negócio. Aí eu ria, eu sentei do lado dele, tá rindo de quê, rapaz? Aí eu contei, também que eu soube hoje, que fizeram a vaquinha lá pra alugar seu carro e coisa e tal, ele deu pra mim assim, como que ele diz assim, e o que mais você sabe? Eu falei, rapaz, o senhor que juntou lá o Sandoval, o Ronaldo Rosas, e eu sabia que tinha sido aqueles caras. Rapaz, fazia tantos anos, ele não sabia ainda. Depois de mais de 10 anos, eu fui entregar a turma do... Cara, eu sabia. Eu sabia que tinha sido aqueles camaradas, que a gente não tinha certeza até então. E o Ronaldo, e o Ronaldo, né? O Ronaldo Rosas... O Ronaldo é muito brincalhão, né? É, o Ronaldo Rosas era famoso, né, Rios? Era famoso pelas brincadeiras que ele fazia. É muito brincalhão. Mas o... Coisas que acontecem, né, rapaz? O rádio é muito... O rádio é muito... Muito gostoso, né? Muito... O radialista, ele se apega ao rádio. É lamentável que o rádio no Brasil tá acabando. É lamentável. O Rio de Janeiro já acabou. Virou uma vitrola, virou um... Tem mais aquele... Aquele rádio de... Não tem. E é muito mais imediato. Mas a internet agora... Abraçou, né? Como competir com a internet? Eu vejo, Arildes, eu vejo hoje, assim, os podcasts, eles são a reinvenção do rádio, né? É. O podcast, você tem uma diversidade de assuntos, de estilos que você pode ouvir onde e quando quiser. É uma forma da evolução do rádio, sem dúvida nenhuma. É verdade, Ana. É verdade. Agora, me diz uma coisa, você contou uma saia justa aí, mas não contou uma sua. Qual foi a sua saia justa? Pesada. Ah, rapaz, eu... Ah, ó, teve uma que realmente foi terrível. Foi terrível. Eu... Eu gosto de ir de futebol, no futebol. E eu trabalhava na Federal, e na época a equipe lá era comandada pelo Paulo César Tênios e Garcia e tal. e ia jogar a seleção brasileira contra... contra um combinado do Fla-Flu. Perguntaram o Fla-Flu e a seleção brasileira. Eu digo, poxa vida, rapaz, eu cheguei para o Paulo César Tênios, que era o titular da equipe lá de esporte. Não dá para mentir lá, não, não, não. Não, pega, olha, bota o arilho de ponta aí e tal. Eu nunca tinha participado agora de futebol de esporte, bota ele de ponta. Eu digo, o que é isso? Não, ele pergunta a você qualquer coisa lá. E aí, você entra, conta uma história e tal. E naquela época o Maracanã ainda tinha aquela vala, não sei se é o Maracanã. É um fosso, né? É um fosso. É um negócio, tipo um ala. E eu fiquei ali, pequenininho, não conseguia ver o campo, só via até metade do campo. Mas ainda bem que houve um problema na linha e a Rádio Federal não transmitiu aquele jogo. No outro domingo era Fla-Flu. Flamengo e Fluminense. Eu tava na equipe, vamos embora, vamos lá e tal. Aí, rapaz, eu digo, é hoje, eu não conhecia um jogador, Drago. Ximenez, essa foi a saia justa. Não conhecia um jogador. Aí eu tô lá vendo jogo e tal, e coisa, mas só dava pra ver até o meio do campo, a região caixote, quando eu subi no caixote, vim lá atrás, e aí, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não sei, aí só continuava, vim lá, chegou o intervalo, aí comentaram, o cara ia me lançar, eu teria que falar alguma coisa, tinha um camarada do meu lado que nem sei de que rádio que ele era, eu falei assim, puxa vida, rapaz, não conheço um jogador, não, quanto é que eu vou trazer o Carlinho pra você, que era o Carlinho do Fluminense, que ele ia trazer pra mim. Aí eu fiquei lá no Maracanã, lá no campo, aí subi, já fiquei no campo, o camarada marrando, etc, contando a história lá, daqui a pouco, e agora vamos movimentar o repórter Arildis Cardoso, aí eu entrei, o Carlinhos não tinha chegado ainda, aí eu fui enrolando, enchendo linguiça e coisa e tal, rádio federal transmitindo, não sei o que, enrolou, o fio enrolou no pé, eu dei aquela volta pra desenrolar o fio, aí vem caminhando um camarada em minha direção, com a camisa do Fluminense, pá na minha direção, eu digo, mas vamos ver aqui o Carlinhos, Carlinhos, como foi o jogo? Ó, de hoje eu sou de Carlinhos, eu sou de Ovalho. O cara do Carlinhos, o cara do Oval, agora você me pergunta, como saiu da situação dessa? Eu não podia ficar calado que ia dar buraco, assim, blá, 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 mas o cara percebeu que eu não conhecia ele, que eu estava, foi uma saia justa, terrível, mas, acontece também coisas, não é propriamente uma saia justa, são coisas naturais, na Rádio Tupi, tinha um, o Paulo Giovanni trabalhava na Tupi, à noite, trabalhava de nove à meia-noite, eu li as notícias, o noticiário, mas, naquela época, os comerciais eram ao vivo, eram textos que eram lidos ao vivo, quando eu cheguei para trabalhar, estava todo mundo rindo no estúdio, tinha um comercial do Tônico Capilar Aquirol, e o locutor anterior tinha lido Tônico Capirol Aquilar, e estava todo mundo rindo, estava todo mundo rindo, também ria para a chuchu, aquela coisa toda, e comecei a trabalhar, 40 minutos depois, os comerciais, qual é o texto que vem? o Tônico Capilar Aquirol, e como é que Arildes Cardoso lê? O Tônico Capirol Aquilar, é o melhor tônico... O que é que o negócio foi? Simen, eu vou levantar, vou abrir aqui, que está um calor danado agora. E lá foi... O meu início no rádio, Simenes, hein, Simenes? Já que a gente está contando essas coisas, o meu início no rádio foi na Rádio Carioca, eu não sabia ler línguas, lia mal e porcamente inglês, que dei um aprendizadozinho no ginásio, mas que não era ainda suficiente para trabalhar em rádio. E na época, desculpe perguntar, você está há quantos anos? 52. Ah, tu é garoto, você é garoto, você é menino, você não pegou essa época, não. Mas na minha época, a gente tinha que saber ler espanhol, italiano, francês, alemão, inglês, porque tinha muita música, tinha trilos pancios, tinha bienvenida grande, que estava sempre na parada, música italiana, música francesa, então, dominava também e tal. E eu não sabia ler essas coisas. Aí o que acontecia? O que acontecia? Eu não conseguia entrar em rádio, entrar em rádio. O primeiro teste que eu fui fazer numa rádio grande, o camarão enxergar, eu sentei e tal, tudo bem no estúdio para fazer o teste, a primeira música do placar musical era uma cantora francesa chamada Mireille Matiné, não sei se você já ouviu falar, Mireille Matiné. E ela tinha uma música chamada Nitoa Nimoá, entendeu? Nitoa Nimoá se escreve Nitoa e Nimoy, correto? E a Mireille Matiné, já parece para o Drago, inclusive o Drago gosta muito da Mireille. Mireille Matiné, eu, Nitoa e Nimoy. Fui moído naquele momento. Bota um apoiozinho aqui embaixo, porque... Não estou tranquilo, pode continuar, eu não vou ver nada. Estou aqui com o nosso Ita, o Ita, vem cá, que o Drago quer te conhecer aqui, vem, dá a cara. Não está vendo o reflexo da... Não está te vendo não, tá? Vem cá. Isso aqui é o Ita do... É o Ita Mar. É o Ita Mar. É o Ita Mar. É o Ita Guedes. Olha ele aí. É ele que é... Beleza, é o Ita Mar. Tudo bem? Obrigado pelo esporte aí, viu? É. Obrigado aí. Obrigado. Muito obrigado. A esposa dele, é na casa dele que eu estou fazendo esse comercialzinho, que é para eu poder ficar mais um mês aqui. Está aparecendo. É por isso que está aparecendo o canal Família Guedes no lugar do teu nome, que a gente entrou pelo canal. É agora que a gente viu isso. Mas aí, rapaz, então eu tive que estudar. Aí comprei uns livrinhos pequenininhos, inglês, francês sem mestre, italiano sem mestre e tal. E com esses livros, eu aprendi a ler italiano, alemão, francês, espanhol e tal. Daí, mas o camarada não me atendia mais. Ele sabia que eu não sabia ler nenhuma línguas. E eu chegava lá, ele botava, me chutava, voltava. Levei dois anos indo à Rádio Carioca. Dois anos. Até que trocou. O diretor deixou de ser Itamar Dias e passou a ser um rapaz chamado Sérgio Luiz, que hoje mora em Petrópolis, um grande amigo meu. O Draco. O meu também. O Draco. Meu irmão, né? Meu irmãozão do coração, né? Passou a ser. E o Sérgio Luiz, eu não me conhecia. Correto? Ele não me conhecia. Aí, quando eu cheguei, falei que tinha marcado um teste naquele dia e tal. Aí ele me deixou entrar. Quando eu entrei, que o pessoal da rádio me viu, o pessoal ia arrumar, esse cara aí não sabia nada, não. Aí o Sérgio já trouxe o placar musical no corredor. Nem me colocou em estúdio, não. E ele só botava o dedo nas músicas internacionais. E aí eu arrebentei. Eu já sabia daquilo tudo. Aí ele voltou lá. Ué? Aí me colocou no estúdio. Aí fui ler textos, fui ler jornal, fui fazer um teste completo, né? Mas foi o Sérgio Luiz que me colocou, que me deu a grande oportunidade em rádio no Rio de Janeiro. Foi o Sérgio Luiz. Um amigão. Quero mandar também um grande abraço para ele. Amo o Sérgio Luiz. E, Natuti, contando essa do Sérgio Luiz, eu estou falando muito que eu sou o convidado. Posso falar bastante, né? Ou não? É, pode, é vontade. Por favor, contando essa do Sérgio Luiz, estou me lembrando de um modo Douglas Prado. O Douglas Prado, ele era o redator de Internacional na Tupi. Eu li a noite na Tupi. E o Douglas era o redator de Internacional. Naquela época tinha um redator para geral, um redator para polícia, um redator para política. Nessa época tinha... Hoje é que tem um faz-tudo, mas naquela época tinha redatores para cada área. E o Douglas era redator internacional. Mas o Douglas, rapaz, só colocaram, ele carregava muito com palavras internacionais. Teve uma ocasião que ele botou assim, a barraca da Alemanha na Feira da Providência vai ter as seguintes comidas. Aí pronto. Era a meio isso, aquilo, aquilo. Chucrute, nosso chucrute. E eu fiquei, rapaz, eu ficava chateado com ele, mas eu não queria falar com ele nada. Ele estava fazendo lá o trabalho dele. Mas ele carregava. O homem chegou à lua naquela época. Ih, rapaz, aí o noticiário internacional. Muito bem. Agora, recentemente, há uns cinco anos, a minha filha, a minha filha mais velha, resolveu fazer um filme com a minha história e tal. Eu falei, papai, o que é que eu posso ouvir? Eu disse, você pode ouvir, pulando, se criando. E citei o Douglas Prado, que hoje é diretor do jornal A Tribuna, de Petrópolis. E nós fomos a Petrópolis entrevistar para o Douglas dar um testemunhalzinho no pinhão mesmo. Aí Douglas, rindo para mim, olhando para mim, rindo. Eu gostava do Arildis, que eu carregava lá. Eu gostava de ver, lembra aqueles nomes lá que eu botava. Ah, filha da mãe. Quer dizer que, então, você fazia de propósito. Quarenta anos depois é que eu fui saber que o cara fazia de pilher o negócio. que isso foi em 72. Vê você, 72 para 2015, quanto tempo, não é? É, muito tempo. Mas, graças àqueles livretos, eu consegui. Daí para frente, eu tive a honra de ser convidado para a Rádio Globo. Eu comecei a fazer publicidade. Eu fui levar um anúncio lá na Globo. E eu conheci o Valdir porque, quando eu entrei na Carioca, a Valdir tinha saído para a Mundial. Eu entrei na vaga do Valdir Vieira. Ele saiu da Carioca para o Mundial e entrei na vaga dele. E eu jogava futebol. E havia um campeonato entre rádios, entendeu? E eu jogava pela Rádio Tupi. E um dos diretores da Globo me conhecia de futebol. Eu jogava pela ponta direita e tal. E a gente arrebentou a Globo uma ocasião. A gente deu de 5 a 0 da Globo. E eu fiz três gols e o Jaime usou lá. Quem é aquele camarada lá, rapaz, que eu juntava na direita? Eu era o indicador do Sentinela. Ah, é ele. Muito bem. Aí o Jaime Azulay me encontra na portaria da Rádio Globo. Olhou para mim e falou assim, menino, eu tinha 20... Eu tinha 30 anos, por aí. Aí ele me... Ô, menino, você quer... quer vir para a Rádio Globo? Eu digo, é. Ué? É, ué. É, ué. Tem vaga aí? Você vem segunda-feira aqui? Aí eu fui segunda-feira, já entrei trabalhando na Rádio Odorado, Globo, depois já inaugurei a CBN com o Sidney Rezende. Eu fui o primeiro locutor da CBN. A rádio que toca notícia. É, abrimos, inauguramos a CBN. Eu e o Sidney Rezende, o Sidney é muito bom, né? O Sidney é um... O Sidney é um... O Sidney é parceiro meu, eu encontro com ele vez por outra em cerimoniais de eventos corporativos e também ele faz parte de um outro grupo de jornalistas que eu participo também. É um grande jornalista, um grande cara. Está na CNN Brasil agora. É, tá. Ele é um âncora espetacular. Ele é um temado, ele entende. É muito bom. Ele é muito bom. É muito bom. Trabalhei com ele. Arildo, Arildo, tu falou no Valdir Vieira. Rapaz, o cara era bom, né? Ele era muito bom, né? Ele lia na hora do Ângelo, na hora da Ave Maria, ele lia uma reflexão. Rapaz, tinha uma audiência danada. Ele falava muito bem, né, Arildo? Ele tinha uma interpretação toda especial, toda dele, né? Aquele sentimento, aquela coisa. O Valdir era muito bom. E o Valdir morreu dentro de um motel, né? É. O Valdir morreu dentro de um motel e agora encheu de bicho aqui. Está cheio de bicho. O Arildo, me diz uma coisa. Tu fez ou faz ainda muito... Só um minutinho, Drago. Vinha pela opção publicitária? Não, rapaz. Eu moro... Eu sou de São Gonçalo, mas hoje eu estou morando na Serra. E aí fica muito fora da cidade do Rio de Janeiro. E o Rio acabou, rapaz. O Rio... A gente foi para São Paulo. Os estudos foram para São Paulo. tudo foi para São Paulo. O que ficou de recurso de rádio, de agência, de publicidade do Rio de Janeiro é muito pouco. Já tem aqueles camaradas que já vinham tomando conta do pedaço. Tem o Marcio Seixas. O mercado ficou pequeno demais, né? Já ficou. Tem o Marcio Seixas que grava tudo. Enfim, aí fica difícil. E hoje também os atores e atrizes estão gravando tudo. e aí o locutor estava sendo jogado de lado aí. Qualquer um está falando também. Aquele locutor do tempo do Clemente Drago, aqueles locutores, eles desapareceram. Estão desaparecendo. É, é verdade. Nós estamos virando dinossauros, né? Dinossauros. É verdade. As demandas por volta... Ainda bem que o ronco é forte, né? O ronco é forte, o dinossauro, né? Mas que noa por aqui ainda, né? As demandas para as vozes graves estão ficando cada vez menos, menos, menos. É, é verdade, é verdade. Eu não digo nem isso porque não é nem o problema da... Mas é a locução em si, a dicção, a articulação, a terminação, as terminações, os grupos sonoros, enfim, a locução. Você... Tem gente que fala e você não entende porque ele não usa dicção, não usa articulação. Não sei se você já percebeu os dubladores. Há dubladores que ele fala e você não pega o final da frase. Não, eu te amo quando eu me abençoar. Não, minha filha, eu estaria amanhã chegando às sete horas na hora. É verdade. Não tem, não tem dicção, não tem o nível da emissão, é ruim de emissão, entendeu? É verdade. Dicção também, né? Hã? Dicção também. Hoje, eu vi, eu não vou citar nomes, não vou citar nomes, mas um grande banco usou a voz, só a opção, de um grande jornalista brasileiro e que a dicção dele é péssima, péssima, entendeu? faz, enfim, é, então, difícil. Drago, eu te interrompi, me perdoa. Interrompemos o Drago, né? É, eu interrompi o Drago. Drago, fala, querido. Fala, Drago. Alguém aceita uma água, Água é perrugem, Obrigado. Água é perrugem. Água é perigoso, é perigoso. Agora, quando o Drago tomou água, eu vou te contar uma de locução, de dicção. Eu estava na tupia do lado do Raimundo, do Zé Raimundo, eu esqueci, não sei o que, Raimundo Oliveira. Eu estava na tupia do lado do Raimundo Oliveira, que era o vice-diretor, era o assistente do Obaír Mazano, que dirigia a água na época, e era produtor, entendeu? Aí, rapaz, abre a porta um camarada, é o senhor que é o seu Raimundo Oliveira? É, eu queria fazer um teste de licutor. Aí o Raimundo, teste de quê? Um teste de licutor. Aí o Raimundo, olha, meu filho, para licutor, nós não temos teste aqui, não. Para licutor, não. Ele queria fazer um teste de licutor, meu Deus. A gente brincava muito, O Rádio é o lugar de brincar, de sentimento, de alíquia, de emoções, né? O Ranufo me disse uma coisa interessante. Ranufo me disse uma coisa interessante. Eu falei, Ranufo, foi tu que fez aquela sonoramplastia, daquele negócio lá, ele falou, é, eu sonorizo emoções, né, Draco? Sonorizo. É, mas é isso. E nós, os autores, falamos... A locução, a narração, nada mais é do que a expressão das emoções. Então, ele sonorizando, ele sonoriza emoções, né? É, não foi uma música de fundo que eu coloquei lá, não. Eu sonorizo emoções. É uma coisa interessante isso, né? Muito bem focado. É, emoção. Eu trabalhei na Rádio Nacional, convite do Arlene Olivo, trabalhei lá em 71, 72, 73. E o Arlene me ligou para eu trabalhar. Arildes, Arlene também não me conhecia pessoalmente, não, me conhecia de voz, de ouvir falar. Ele ligou para a Rádio... O Arlene Olivo? É, é o Arlene... Ah, o Arlene, meu amigão. É o Arlene Olivo da Rádio Nacional. Globo de Ouro. É. Travou Globo de Ouro. Pois não, Arlene, você quer vir fazer novela na Rádio Nacional? Eu digo, Arlene, eu não sou... Eu não sou radioator, não, eu não sou... Não, é para fazer a abertura, o meio e o final. A gente entrou nesse negócio de emoção, né? Aí, rapaz, mas e o garoto, Ximenez, Drago, e o garoto? Eu acompanhava na Rádio Nacional uma novela chamada Jerônimo, o herói do sertão. E trabalhavam Milton Rangel, que eram atores fixos na novela. Milton Rangel, Dulce Martins e Cauê Filho. Isso, moleque saci. O Milton Rangel era o Jerônimo, a Dulce Martins era a Aninha e Cauê era o moleque saci. É, moleque saci, é. Aí, eu fui lá atendendo, cheguei lá naquele dia que abriu, e a Rádio Nacional tinha uma locutora, uma coisa terrível, né? Chamada Lúcia Helena. É, maravilhosa. Lúcia Helena, maravilhosa. Aí, eu estou lá, já estou lá, cheguei cedo nesse dia, estou lá no estúdio de Rádio Teatro da Rádio Nacional, que era um negócio louco, o Drago conheceu, estou vivo, a porta do carro estava lá, enfim, era uma maravilha. Aí, ele já me deixou estasiado, o que é isso, rapaz, que negócio é esse, né? É o que ali? Daqui a pouco, chegou uma senhora, aí falou assim, ó, quem é louco, autor? Já chegaram os textos pela voz, eu conheci, Lúcia Helena. Eu digo, meu Deus, eu vou dividir isso com Lúcia Helena, rapaz, como é que pode entrar subindo isso? Aí, eu já fiquei meio abalado. Aí, daqui a pouco, chegou outro ator, era Milton Rangel, que é gerônimo, gerônimo ali, quem é gerônimo ali? Aí, vem a Dulce Martins, a Ninha, ou o Milton, não sei o que, a Ninha, rapaz, a minha Ninha. Aí, chegou um, ah, o Cauê Filho falava meio esquisito, não sei se você conheceu o Cauê Filho, pessoalmente. Olha, o Cauê Filho, rapaz, eu fui ficando desse tamanho, Drago, aqui, ó, eu fui ficando pequenininho. Aí, veio mais o Carlos Julião, o Domício Costa, enfim, Domício, aquela turma, o Arildes, o Domício veio aqui para Brasília. Você jamais, jamais seria pequeno no meio de tantos nomes assim, você só estava, você só estava dentro desses nomes, porque você também é grande, meu caro. A canta foi secando e eu não ia falar, eu fui ficando, não, eu, eu tenho, eu sou bom, eu sou, eu sou locutora, eu vou falar, eu sou grande, eu venho dizendo a mim mesmo. Aí, a Lúcia abriu, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta, aí eu entrei, o Grande Teatro Ornex, aí saiu, aí ela falou, tacou, entraram os atores fazendo o negócio. Aquilo, aquela coisa, aquele papel, rapaz, papel, e ele transmitindo toda aquela, vivenciando o personagem. E eu fui ficando assim, rapaz, eu fui ficando bobão ali, olhando aquele negócio, embevecido por aqui. Aí, daqui a pouco, está a luz vermelha lá, piscando, pepe, 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 e eu olhando assim, tipo, será que o que está acontecendo aí? Que parou a gravação, a luz vermelha piscando, aí o cara, o locutor, cadê o locutor? E tu tinha ido para onde, cara? Eu estava nas nuvens, rapaz, vendo aquilo. Ah, estava viajando. Em Arildes, tu lembrou. Nem o script eu vi mais, eu tinha que estar acompanhando o script, porque ia chegar a minha hora, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro está apresentando, e que Arildes Cardoso, o quê? Que eu estou lá no Serrônio. Mas, olha, deixa eu contar uma aí desse grande teatro lá da Nacional. Eu, quando conheci também, fiquei fascinado, fiquei bobo. Toda a contra-regra, todos os ruídos que faziam na novela, tudo ali, né? A porta era uma portinha desse tamanho, abriu e fechava. O cavalo fazia com dois coisinhas assim. O que era? O incêndio, o incêndio eles faziam com a boca, papel celofane. Aquilo ali era encantador, né? E aconteceu uma coisa lá, pelo que me contaram, né? Era do Volver mesmo. É, me contaram aquele negócio do tiro, né? É. Na novela, o cara ia matar o outro, né? Vou te matar, né? E o cara responsável pelo tiro, não acertar, não sair o tiro. e a parte de comando era lá em cima, tu lembra? Tu lembra? Era lá em cima, o mezanino, né? E lá embaixo, o estúdio enorme, né? E lá era a técnica, o comando todo, né? E o cara gritou, aí o cara cantou, eu vou te matar! Não saiu. Eu vou te matar! E não saiu, eu tiro o cara lá de cima, gritou, mata na faca, mata com a faca! Era o jeito, o tiro não saia. Sonoplastia é extraordinário, né? Os fóleis são extraordinários. Bom, meus queridos, olha só, a gente vai agradecendo por aqui com essa história incrível do drago aí, do mata na faca. Arildes, quero agradecer imensamente a sua participação, como eu digo sempre para os nossos convidados, não vai faltar oportunidade de nós nos encontrarmos novamente para trocar mais ideia, para falar mais de bastidores nessa história incrível que é viver no rádio e viver da pós. Muito obrigado. Não podemos esquecer, antes de sair, não podemos esquecer da Deise Lúcia, né? Ah, trabalho com ela. A grande editora da Rádio Nacional, apresentadora. E ela foi numa idade avançadíssima, né? Parece que agora que parou, mas é... Eles eram monstros sagrados, né? Eles eram monstros sagrados, né? Mas ainda mais... Marlene, as cantoras do rádio, os grandes valores, Francisco Alves, César de Alencar... Pegamos... Agora... Olha, saudade demais daquilo. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Queria pedir aos imelos que assim que você estiver com o Sidney, transmita aí um grande abraço. Eu não tenho visto ele há muitos anos já que eu não vejo Sidney. Você encontrar com ele, dá um abraço ali que eu mandei. Quero agradecer profundamente aí para esse convite. Foi muito bom. Eu gosto de falar sobre essas coisas, não é? O rádio envolve a gente. Eu estou montando um estúdiozinho lá em casa para gravar alguma coisinha e tal, para não... Continuar vivendo. Não parar, né? Continuar vivendo. Muito obrigado mesmo a vocês do fundo do coração. Muito obrigado por essa oportunidade e estou aí à disposição sempre assim que vocês precisarem e quiserem. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todos vocês. Nós agradecemos. Clemente Drago, um grande abraço. Nós te agradecemos. Um abraço para você, viu, Aril? Desculpa aí. Vamos mandar o seu abraço para o Sérgio Luiz, que ontem ainda me ligou. Ah, é? Ele falou muito bem de você. O Aril dizia uma baita de um locutor, uma pessoa maravilhosa, bom caráter, honesto, amigo, irmão. Olha, descobriu de elogios, né? Agora eu vou transferir o seu abraço para ele, porque a gente fala sempre pelo telefone. e ele diz que eu e ele somos irmãos de outras encarnações. O dia que você vier aqui ao Rio, liga para a gente almoçar juntos, eu, você, o Sérgio, tá? Ó, tá. Tá legal. Eu vou, hein? São meus convidados. Vai também, sim. Eu estou em Nova Iorque agora. O dia que vocês vierem ao Rio, eu moro na região do Serra, liga para mim e a gente se encontra lá. Até eu vou. Até eu vou. Aonde na Serra? É, Aildo? Aonde na Serra? Aonde na Serra? Aonde na Serra? Rapaz, eu estou morando na Serra, eu não posso dizer... Pessoalmente, eu estou dizendo a você que eu estou morando na Serra, entendeu? Na Serra. Legião maravilhosa. Meus amigos, eu tenho em Petrópolis. Você sabe que São Gonçalo hoje está mandando todo mundo, né? As pessoas de bem estão saindo de São Gonçalo. A situação lá está difícil. É difícil. Eu tenho muito. Eu quero agradecer a você, Clemente Drago, até a próxima semana onde teremos a participação de Simone Clias. Simone Clias, uma das grandes esposas que depois vem a cultura incrível também, esposa do James, do Bem-Han, um grande loutor também. A apresentação dela está pronta, da Clias. Um grande abraço. Agora, depois da Clias, eu já queria combinar contigo aqui ao vivo. Um abraço. Obrigado, Mariano.